E aí galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o xadrez da Lâmpago, vamos lá, sexta-feira, sexta-feira é dia de bater boca com a vizinha Porque ela passa três casas e vem jogar lixo na tua lixeira, porque ela não tem mais nada pra fazer da vida E é isso, mas não é por isso que estão me provocando, estão me provocando porque é isso, isso aí começa assim Aí você senta pra estudar, vou dar uma estudadinha aqui, vou ver um negocinho, um vídeo aqui, maroto, uma armadilha marota hoje E aí vem uns caras aí provocando, vocês já vão ver, deixa eu mandar os salves antes, salve lá pro Kim Palma Salve pro Jonathan Campos e pra galera lá de Ubajara no Ceará Salve pro Rafael Santos Galoveio Medieval Brigador Olha aí, cada um E um salve lá pro Caixista Extreme E o maior rival dele aí no Chess aí, durante o trabalho, o Sonista É isso aí galera, vamos ver aqui, eu vou te mostrar aqui porque os caras estão me provocando hoje Estão me provocando porque é o seguinte aqui ó, E4, E5 aí, peãozinho de rei Aí cavalo C3, cavalo C6 aí, meio incomum né, porque é muito, calmo, incomum aqui nesse canal Porque aqui a gente só vê agressividade né, e o cara jogar um cavalo C3, cavalo C6, tá muito calmo Daí joga ali um bispo C4, bispo C5, pra que esse bispo C5 aqui? Por que não cavalo F6, entendeu? Ataca o peão ali, e aí leva o que? Leva esse aqui ó, leva um Dama G4, malandrão né, por que? Porque eu não quis jogar cavalo F6, e toma esses aqui a toa, ó, a toa tá pressãozinho ali naquele peão Ainda não falei errou hein, aí o cara joga um Dama F6, meio provocando novamente porque né, aqui cara Já que você errou a primeira vez, jogasse esse aqui assim ó, bem de boa, na malemolência ali, só nessa Deixa aquela Daminha ali, bem de boa, entendeu? Não, quer jogar? Não vou falar errou ainda, não vou Toma um cavalo D5 na cabeça, porque trouxe a Dama antes, não devia, quer trazer, traz né? Conforme o freguês ali, tá aí, aqui daí o cara pensa, ah, vou dar um pastorzinho do outro lado aqui Toma aqui ó, Dama por F2, chega, aí rei D1 ali, somente o necessário, rei D1 E aí, joga lá um, rei F8 aqui né, pra defender a peãozeta Rei F8, cavalo H3 aí, vamos tirar essa Dama do caminho Cavalo F, é, cavalo H3 E aí, Dama D4, errou, agora sim, agora não dá pra perdoar Dama H4, porra, mas pera aí, mas cadê o sangue no zóio? Joga aqui um H5 aqui ó, como quem não quer nada assim ó, vai ter, pá, pega aqui ó Quer pegar aqui ou pega ali, já essa torre aqui, entendeu? Já Ignorância, é pra cima, entendeu? Pra cima, esse final de semana aí, vocês vão jogar aí na internet Que eu tô ligado aí, joga pra cima, vai pra cima, arrepenta tudo, o que que vai acontecer de ruim? Perder um pouco de rating, não dá nada Olha lá, jogou aqui um H5 ali ó, branca vai jogar Dama G5, aí joga o Dama D4 Entendeu? Daí o cara joga um, um peãozinho D3 aqui Aí o bispo volta lá pra D7, aqui já murcha as brancas, entendeu? Já murcha, já não, já é outro jogo O jogo preto já tá controlando de novo, já tá voltando as coisas pro, entendeu? Pro certo Entendeu? Já vai ter que resolver aqui, vou tomar de cavalo, o que que vai ser, qual que é, entendeu? Já diminui a pressão, mas tudo bem Aqui na sexta-feira é isso aí, só joga o errado Dama D4 aí, Dama D4, errou! E aí, D3, D6, aqui tudo normal E aí, Dama H4 Aqui, ah, então é importante aqui ó, não falei né, mas ó, depois do D6 ali, olha lá o bispão ali né Então, Dama H4 ali só pra saída reta do bispo E aí, bispo por H3 ali, tomar Dama por Tudo certo Dama por H3, aí leva um cavalo H5 Presta atenção nesse lance aqui Deixa eu fazer um passavês aqui O cara joga esse aqui Isso é um lance à toa aqui ó Tá tomando aqui esse bispo, ó O peão aqui tá cravado, não pode tomar porque a O meu coisa aqui nem vai deixar, ó, tá vendo? Porque, né, Dama check ali Então, não pode Então, só pra vocês verem a ameaça ali Cavalo H5 Cavalo A5 Ali, ameaçando tomar o bispo E aí, o que que a gente joga? Jogou um cavalo A5, a gente joga a torre, F1, sacrifices Entregamos aquele bispo, não precisamos disso aí O negócio é pressão nesse F7 aqui E aí, depois disso, nós vamos de cavalo por C4, né O cara aceita os sacrifices E aí, dama D7, olha o mate Vai tomar mate aqui, toma mate Só aqui Não toma aqui porque o cavalo pega Mas toma em F7 E aí, vai jogar o que? Dama D7, olha o mate F6 aqui pra defender Cavalo por F6 Sacrifices! Aqui, deixa eu até te mostrar aqui Porque eu vou... Vamos botar um outro lance daqui a pouco aqui Mas se tomar de cavalo A ideia desse sacrifício é o seguinte Cavalo por cavalo Torre por cavalo, né? Chegue! Peão por... Aí vem o bispo aqui, H6 Chegue de novo aqui O rei só sobra aqui pra G8 Dama G7 Cheque mate! Maravilha! Então, essa é a ideia do sacrifício As pretas muito espertas ali Depois de cavalo por peão ali E elas não vão pegar cavalo por cavalo Porque daí, né? Vai o banho com a corda Então, o que que eles jogam? Joga dama F2 ali Jogou dama F2 Torre por F2 Bispo por F2 E aí, cavalo H5 E aqui já era Já foi o banho com a corda Já tamo com... Uma peça E uma torre Aqui já... Aqui já tem mate daqui a pouco Tá passando o bispo Tem mate aqui no cantinho Se bobear Aqui... Aqui vamos ganhar aquela torre Tá tudo... Já foi tudo o banho com a corda Aqui eu vou deixar vocês pensando aí Como é que você ganharia isso aí E eu declaro iniciado Final de semana Falou! Valeu!